Música A cidade de uma pessoa nasce às margens do rio Sainoá. As primeiras manifestações residenciais e comerciais se dão na Cidade Baixa. Posteriormente, a cidade vai crescendo e surge a Epitácio Pessoa. A Epitácio Pessoa é uma avenida que é aberta no sentido oeste e leste em direção ao litoral. As famílias vão para o litoral com o sentido de passar o veraneio. Então, consta em casas de veraneio. Enquanto, na década de 50, o Brasil produzia diversas obras de arquitetura, é um momento emblemático, tanto São Paulo quanto Tijaneiro estão produzindo obras de qualidade de arquitetura, João Pessoa começa a se verticalizar. Então, a gente tem o edifício João Pessoa, que é o famoso 18 andares, que nessa época ele aparece na cidade de João Pessoa. Um indício da verticalização que começa a surgir. Com a consolidação da Epitácio Pessoa, esse fluxo na cidade vai ficando mais intenso. Alguns bairros vão se consolidando às margens da Epitácio Pessoa. E a Epitácio Pessoa vai ganhando uma conotação mais voltada, no primeiro momento, mais voltada para a residência. E no segundo momento, com esse fluxo aumentando e com a consolidação da obra marítima, a Epitácio Pessoa começa a ganhar uma conotação mais comercial. Na década de 80, a cidade começa, na verdade, a resgatar essa verticalização da forma mais intensa. Enquanto, anteriormente, em outras décadas, havia algumas edificações mais pontuais, como o edifício do INSS, como o João Marques de Almeida, como o edifício Borborema, na década de 80, João Pessoa começa a ver uma recuperação, um resgate dessa verticalização. Nessa época, eu ainda estava na faculdade, estava estagiando alguns escritórios, e havia algumas demandas de projetos, principalmente de três andares. Depois que saí da faculdade, no comecinho da década de 90, a leitura que eu fiz do mercado, da cidade, é que há uma verticalização mais intensa. E desde a década de 80 até hoje, nesses cerca de 30 anos, se você faz uma retrospectiva do que aconteceu, você olha para a paisagem urbana, você vê, de fato, uma verticalização muito intensa. João Pessoa mudou o seu skyline, mudou a sua configuração morfológica, o seu cenário urbano de uma forma impressionante. Então, as pessoas que chegam aqui e passam o tempo afastado percebem essa mudança na cidade. Hoje nós temos profissionais de alto nível aqui, tanto de engenharia, como de arquitetura, como na construção civil, as construtoras. Então, essa maturidade que João Pessoa adquiriu, embora João Pessoa tenha essa maturidade tecnológica, esse domínio de bons profissionais, a gente ainda continua construindo da forma muito tradicional. A arquitetura ainda é construída, sendo feita da forma bastante tradicional. E João Pessoa é uma referência, já foi referência em termos de arquitetura. Então, a cidade de João Pessoa, no seu mercado imobiliário, em toda a sua cadeia produtiva, já tem um nível de maturidade muito bom. A gente acredita que é necessário agora a gente fazer, na verdade, dar uma renovada nesse panorama arquitetônico da cidade. Propor novas possibilidades. Então, a construção, apesar de ter um domínio técnico bastante eficaz, de ter grandes profissionais na cidade, nós ainda estamos fazendo a construção da forma muito tradicional. Então, é importante mudar um pouco a cara desse edifício, mudar um pouco a cara da cidade. O nosso escritório tem observado a cidade, tem feito a leitura e o mapeamento da cidade, buscando possibilidades e oportunidades. Então, nós identificamos, né, das pessoas, que um eixo bastante importante da cidade, que não há nenhum empreendimento comercial expressivo, significativo, mas imponente. Visto que João Pessoa tem sido uma cidade que tem sido bastante buscada, bastante procurada, por pessoas de outras regiões do país e do mundo, para estabelecer-se aqui, ou para morar, ou para colocar seu próprio negócio, ou para expandir seus negócios. Então, com essa leitura, com essa observação, identificação, ineptar as pessoas, um eixo importante da cidade, não há nenhum empreendimento de vulto expressivo e que atenda a essa nova demanda de investidores, de empresários, foi o que o nosso escritório resolveu propor para a cidade repensar a sua forma de empresarial. E justamente com essa experiência que a gente adquiriu através das nossas pesquisas e observando o contexto local, a tecnologia utilizada pela Constituição Civil de João Pessoa, que a gente poderia fazer algo diferente sem fazer uma revolução, apenas uma evolução do que existe para algo mais interessante. Esse projeto foi fruto de uma provocação de um grupo empresarial paraibano que viu no crescimento da cidade, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista urbano, uma oportunidade para a instalação de empresas, de grupos empresariais que estão convergindo para a cidade de João Pessoa. Hoje, os centros empresariais têm oferecido, em média, salas de pequenas dimensões. Então, o grupo empresarial imaginou a possibilidade de que essas empresas de meio e forte precisariam de espaços maiores. Então, resolveu criar um empresarial que pudesse abrigar essas empresas oferecendo um pavimento inteiro ou meio pavimento para a instalação delas. Então, você teria empresas de um porto maior e de um porto mediano se instalando aqui. Então, um edifício empresarial diferenciado que pudesse agregar valor e imagem a essas empresas. O local escolhido não poderia ser nada menos que a das pessoas, que é o centro, a avenida mais, que tem uma intensidade muito maior, um volume maior de negócios. A avenida é a artéria principal da cidade, por onde converge um cem número de negócios, serviços, alguns centros comerciais, várias empresas, grandes instituições públicas e bancárias. Então, pareceu oportuno habitar as pessoas por ser a avenida mais importante da cidade. Seria uma avenida emblemática. O prédio foi implantado no terreno, que faz uma conexão entre as pessoas e a Júlia Freire, permitindo a criação de uma rua na porção do térreo do edifício, provocando um vigor às lojas que estariam estabelecidas nesse pavimento. No pavimento superior, foram implantados restaurantes e agências bancárias para fazer essa conexão com os negócios. O executivo ou os funcionários poderiam, no seu momento de descanso, no seu momento de lazer, poderiam estar também prestigiando o empreendimento sem precisar se deslocar. Porque hoje, o deslocamento em uma cidade como João Pessoa está ficando cada vez mais complicado, porque o trânsito está difícil e você ter facilidades próximo ao trabalho, isso é uma grande vantagem para que tenha uma empresa. Você poder fazer refeições ou ir ao banco, ou fazer negócios, fazer compras, tomar um café, no próprio empreendimento. A parte superior do prédio, a torre de 30 andares, ela foi concebida para poder permitir a visibilidade tanto da área do litoral como da região mais antiga da cidade. Obviamente que a região, a porção mais antiga da cidade, onde está o sol se põe e a fachada ficaria um pouco mais sacrificada. Quer dizer, a fachada estaria sujeito a uma temperatura, a uma incidência solar que provocaria uma elevação de temperatura. Por conta disso, é que nós resolvemos fechar um pouco mais a fachada do poente, protegê-la com alguns pavimentos e em outros pavimentos fazer pequenas aberturas para que as pessoas que estivessem no escritório, os funcionários, pudessem ter a visão do pôr do sol da cidade sem que com essa houvesse uma incidência solar muito intensa nas salas, porque eram pequenas aberturas. Eu acredito que essa proposta revela o vigor da arquitetura paraibana e mostra que nós estamos num patamar bastante semelhante ao que está acontecendo no cenário mundial, no cenário brasileiro, em termos de arquitetura. Eu acho que é uma contribuição importante, inclusive para o mercado imobiliário local, porque é um tipo de empreendimento que você não vê ele acontecendo no Nordeste, por exemplo. Eu tenho certeza que com o domínio tecnológico adquirido ao longo desses últimos anos pela Constituição Civil Paraibana, nós estamos extremamente gabaritados a fazer esse saldo na Constituição Civil, esse saldo na arquitetura, que não é fazer uma revolução, é fazer uma evolução. Nós já dominamos a tecnologia, nós temos o conhecimento, temos similaridade com o uso do concreto, por exemplo. Então, o que nós propomos aqui, na verdade, é uma nova forma de fazer arquitetura, em que você não precisa, na verdade, fazer algo repetitivo, não é preciso fazer algo convencional, é preciso ousar. se pode fazer alguma coisa mais arrojada e respeitando o modo de construir que a gente domina com tanto primor. Música Música O cenário urbano está bonito e você viu aí. Agora nós estamos aqui no melhor do cenário de artes de nossa cidade, na Galeria Gambela, terminando pela arte de hoje. A gente vai estar esperando você na semana que vem, hein? Até lá! Você assistiu? Programa Bela Arte. Oferecimento. Revista Ambientes Paraíba. Há 15 anos proporcionamos beleza, funcionalidade e equilíbrio para a sua casa ou escritório. São cortinas, tercianas e todos LuxaFlex. Pisos laminados DuraFloor. Tecidos para decoração e papéis de parede nacionais e importados. Com designers modernos. E toda a tecnologia e inovação para oferecer as melhores opções para os seus projetos. Ambidecor. Soluções para ambientes. A marca Projeta faz parte da sua história e da construção civil na Paraíba. Desde 1988, a Projeta vem inovando seus produtos e serviços com material de construção, aluguel de máquinas e ferramentas. Tudo para grandes e pequenas construções ou reformas. Estando sempre ao lado do desenvolvimento e perto de você. Projeta material de construção. Economia para todo mundo crescer.